Salmo 126 diz assim, Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que choram. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, Grandes coisas fez o Senhor a estes, Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus te abençoe. Se você gostou desse Salmo, por favor, deixe o seu comentário e curta o nosso vídeo. Um grande abraço e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.